E calculo o risco, mesmo assim eu amei Despeito sem tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, mas ninguém me machucará Eu ando desacrediado, com a pausão e pensado E o melhor é me deixar, me deixar Aí você vem e eu progresso, mas no fim eu aguardo Deixei uma emoção, mas no dominar o meu coração Eu ando desacrediado, com a pausão e pensado